A gente está aqui com o Fafá de Belém, que participou do debate com o Geraldo Freire sobre o futuro do Frevo. Então, como é que foi a participação? Você gostou? A verdade é sempre maravilhoso e hoje nós tivemos um bom debate. Nós tínhamos o Doutor Henquilis, nós tínhamos o Almir Rusch e o Zé da Flauta, que entendem profundamente de Frevo. Eu gosto do Frevo, adoro Pernambuco, gravo os autores pernambucanos há 38 anos. Nunca deixei de gravar Pernambuco, os populares, os sofisticados, os cabeça, enfim. Então, eu tenho uma relação muito forte com essa terra. Mas eu não sou uma profunda conhecedora, eu sou uma admiradora. E hoje eu tive uma aula de vários, de três olhares, que discutiram muito, debatiram muito, debateram muito. Mas eu acho que o centro da questão, todo mundo concorda, é a grandiosidade do Frevo. O Frevo ser o patrimônio material da humanidade e que isso tem que ganhar mundo. Tem que ganhar mundo, voltar a ganhar mundo. O samba foi oxigenado e o chorinho, o samba e o chorinho foi oxigenado a partir de uma juventude que começou a se interessar por ele. E eu vejo que Pernambuco tem uma política cultural muito boa. Esses vários polos, o incentivo, essas fusões de swings e de pegadas durante o carnaval e não só durante o festival de inverno. E os vários festivais de música que tem por aqui. E eu acho que talvez o que falte é a gente continuar, não ficar na reclamação. Não se pode esperar o governo fazer tudo. Cada um tem que fazer o seu papel. Então é muito bacana chegar e fazer um discurso enorme em própria causa, não é por aí. É trabalhar o dia a dia, nos bastidores, estar com tranquilidade, se puder ajudar e sempre colaborar e dar boas ideias. Que só de crítica e pedrada, ninguém vive e não acrescenta nada. Só quebra o telhado do vizinho e fica protegendo o nosso, não é por aí. Juntos poderemos ser bem maiores. E sobre o seu novo CD de Frevo, como é que tá? É uma homenagem que eu fiz, há um tempão eu devo um CD de Frevo, um CD de músicas pernambucanas. É aqui, Fafá, Frevo e Folia, Coração Pernambucano. E em outubro, em outubro, vou fazer Pesteando pro Galo. E comecei com o Pesteando pro Galo da Madrugada. Começamos a trabalhar em cima do CD. E, enfim, as coisas foram acontecendo. Zé da Flauta foi uma produção belíssima. Fizemos junto o repertório e continuamos com a participação de grandes músicos pernambucanos. Arranjos de maestro Spock, de maestro Brau Araújo. Grandes metaleiros, percussionistas, coro. Enfim, é Pernambuco, é Pernambuco meu bem.